Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Diego. Hoje eu vou dar uma aula de Introdução ao Teatro para a Terceira Idade. Eu sou professor de teatro aqui da cidade de Matão. Já trabalhei com teatro para a terceira idade no Cras do Quarto Centenário e eu fui um dos contemplados pela Lei Aldir Blanc. Então vamos começar a nossa aula? Bom, gente, como a nossa aula é uma Introdução ao Teatro para a Terceira Idade, a gente sabe que algumas pessoas têm alguns problemas de locomoção, um pouquinho de dor na coluna, no joelho, um pouquinho de dificuldade em equilíbrio. Então a primeira coisa de tudo que a gente vai fazer é tirar o sapato. A gente vai ficar descalço, a gente vai colocar o nosso pé bastante em contato com o chão e a gente pode começar o nosso aquecimento sentado. Se você se sentir seguro para fazer esse aquecimento em pé, tranquilo, pode fazer também. Então a primeira coisa de tudo que a gente vai fazer é a gente vai começar alongando os nossos braços. A gente alonga para frente, alonga para cima, a gente alonga os nossos braços para o lado, para o outro. É sempre importante também lembrar do pescoço. Então a gente faz o nosso alongamento aqui, o nosso alongamento aqui. Isso tudo vai ser uma repetição de três vezes, tá? Então a gente faz o nosso alongamento para um lado, o nosso alongamento para o outro, cabeça para trás, queixo no peito. Agora as pernas. Como eu disse, se você tem alguma dificuldade de fazer isso em pé, você pode fazer sentada. Você vai trazer o seu joelho para perto de você, o máximo que você puder. Conta até 10 mais ou menos. E aí você solta e faz com a outra perna. Conta até 10 mais ou menos. Mas agora você vai ficar em pé. Se você quiser, você pode usar a cadeira como apoio, ou se você se sentir seguro, você pode fazer sozinho. Então a gente vai alongar a nossa perna para trás. Traz ela bem pertinho do bumbum. Então traz a nossa perna aqui para trás. Solta, traz a nossa perna para trás. Conta até 10. E solta. Agora eu tenho certeza que você aí, na sua casa, deve ter alguma vassoura velha, algum cabo de vassoura. E você vai usar esse cabo para se alongar. Como eu disse, se não se sentir segura, pode fazer sentada. Então a gente vai levantar e esticar a nossa coluna com o cabo de vassoura lá em cima. E a gente vai vir para um lado. Sobe. Para o outro lado. Usando o apoio da cadeira, a gente vai para trás, o máximo que conseguir. Isso tudo, gente, sempre contando até 10, tá? E a gente vai vir para frente no chão, até o máximo que você conseguir também. Sempre contando até 10. Depois, você vai usar o cabo de vassoura para trazer uma perna, desceu, a outra perna, desceu, a outra perna, desceu, a outra perna, desceu. Cada lado você vai fazer cinco vezes, tá bom? Agora, eu quero que a gente comece a trabalhar um pouquinho o alongamento facial. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai imaginar que os nossos dentes estão super, super, super sujos. Então a gente vai usar a nossa língua como uma escova para limpar o nosso dente. Então a gente vai usar ela para limpar o nosso dente e as nossas bochechas. Limpa um do lado, do outro, toda a parte de cima, por dentro e por fora aqui e por dentro. Você vai imaginar agora de que você está mastigando alguma coisa. Ou que você está com uma bolinha dentro da boca bem pequenininha e que você precisa ficar jogando ela de um lado para o outro, tá bom? Depois, com as mãos, você vai ajudar a alongar todo o seu rosto. Você vai acordar o seu rosto. Então você faz bastante massagem na bochecha, nas orelhas. Não pode esquecer das orelhas, na ponta delas, na parte de baixo. Acorda o nariz, acorda bastante o seu nariz, que a gente sempre esquece de acordar essa região e sempre puxando para fora. Acordou o nariz, puxou para fora. A mesma coisa você vai fazer com as sobrancelhas. Pega, pode pegar, pega mesmo na sua sobrancelha. Aperta a sua sobrancelha, traz ela para fora. A mesma coisa que você vai fazer com a sua testa, com o seu rosto. Você vai fazer com o seu rosto inteirinho. Boca, não esquece dos lábios. O lábio superior, lábio inferior. Queixo, desce pela garganta. Você pode brincar aqui com a sua garganta. Não esquece de alongar enquanto você está fazendo esse movimento. Feito isso, agora a gente vai partir para a respiração. Então a gente vai respirar pelo nariz, contando até 10. E soltando pela boca também, contando até 10. Então vamos lá. A ideia é que você faça isso 5 vezes, tá bom? Agora a gente vai trabalhar um pouco com uma outra parte da respiração. Com um dedo, você vai tampar uma narina sua. E você vai respirar, contando até 10. E expirar, contando até 10 somente com esse nariz. Com a boca não, tá? Então vamos lá. 10. Também, repetindo 5 vezes esse processo. Agora a gente vai aquecer um pouco a voz. Lembra do exercício que eu falei que era para a gente fingir que estava mastigando alguma coisa? A gente vai fazer esse mesmo exercício, mas agora a gente vai imaginar que está mastigando uma coisa muito gostosa. É como se você estivesse comendo a sua comida preferida, ou a melhor comida que você comeu na sua vida. E aí você vai soltar som, mastigando e soltando som. Isso vai ajudar você a aquecer as suas cordas vocais. Então vamos lá. Não esquece das expressões faciais. Você pode abrir bastante o olho. É exagero mesmo. Nesse comecinho a gente precisa exagerar, se soltar. Então... Você vai fazer esse exercício durante uns 20 segundinhos, 30 segundinhos mais ou menos, tá? Depois a gente vai fazer 10 vezes. Eu não vou fazer aqui, mas é só para vocês terem um exemplo. 10 vezes o beijo com som. Como que é isso? Como que funciona o beijo com som? É assim, ó. Mua! 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 Depois de ter feito 10 vezes, a gente vai fazer durante 10 segundos, duas vezes de 10 segundos, tremer os lados. Você pode fazer esse som contínuo, esse movimento contínuo, ou você pode ir fazendo... Porque depende, tem gente que não consegue mesmo. Mas a gente pode tentar fazer os dois. Vamos fazer primeiro agora ele contínuo. Vamos fazer agora picadinho? Perfeito! 5 de cada, se vocês conseguirem, tá? Senão você pode fazer 10 de um só. Depois a gente vai estralar a nossa língua lá no fundo da boca, tudo bem? Também de 10 a 15 vezes. Agora, para finalizar o nosso aquecimento vocal, eu vou ensinar um aquecimento muito bom para vocês, que é o si, fu, xi, pá. E você vai fazer isso abrindo o máximo a sua boca e usando o máximo das suas expressões faciais. Então a gente vai começar com... Ssss, fu, xi, pá. Ssss, fu, xi, pá. Ssss, fu, xi, pá. Você vai fazer essa repetição também 10 vezes. Ou até você sentir que você conseguiu aquecer bem, tanto as suas expressões faciais, quanto as suas cordas vocais. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho os sentimentos e memória. Então eu quero que você escolha uma frase. Pode ser um provérbio, um ditado popular, pode ser um trecho de uma oração, um trecho da Bíblia, pode ser um poema, um trecho de uma música que você goste muito. Eu vou escolher um soneto do Vinícius de Moraes. Então, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma. Não precisa ser grande, não precisa ser rimado. Eu só quero passar um exemplo pra vocês. Como eu disse, vocês podem, vocês têm o direito de escolher o que vocês quiserem. Então, de novo. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma. Agora, eu quero que vocês façam essa frase que vocês escolheram, ou pode ser essa mesma que eu disse. Pensando em dois sentimentos. Eu quero que vocês pensem em dois sentimentos. Nesse primeiro momento, a gente vai exagerar muito. Eu quero que vocês usem os braços, eu quero que vocês usem o corpo, eu quero que vocês usem as expressões faciais. É uma coisa bem caricata mesmo, é bem alegórica. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer assim. Então, eu vou falar esse poema, essa parte desse soneto que eu escolhi, e vocês vão falar a frase, esse trecho que vocês escolheram, de uma forma bem exagerada e pensando em um sentimento. Eu vou começar, por exemplo, com raiva. Então, vamos lá. Bem exageradão. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma. Desse jeito mesmo. Não tem problema, é exagerado, é alegórico, tá tudo certo. Vamos pensar em outro sentimento? Você tá apaixonado. Então, a gente vai fazer essa mesma frase que vocês escolheram, de uma forma diferente, com um sentimento diferente. Então, eu vou fazer apaixonado, por exemplo. Ai, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma. É exatamente assim que vai ficar. É caricato, é pra ser engraçado, é pra ser exagerado, é pra ser bem forçado mesmo. Não é pra ser uma coisa mais natural, mais orgânica. É pra você forçar. Gente, a nossa aula é basicamente isso. Uma aula como essa de teatro, ela dura em média de 30 a 40 minutos, mas a gente deu uma reduzida por conta do tempo. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar aqui pra vocês uma atividade, uma tarefinha pra vocês fazerem em casa. Eu quero que vocês elaborem uma frase. Pode ser absolutamente qualquer coisa. Eu gosto da minha neta, eu gosto de cozinhar, eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido. Uma frase pequena, se você quiser fazer um pouco maior, também pode fazer, não tem problema nenhum. E você vai fazer durante o dia, durante essas atividades que você vai fazer durante o dia, pode ser uma atividade doméstica, algo que você for fazer na rua. Eu quero que você fique repetindo essa frase, e pensando em vários sentimentos. Então, primeiro você fala ela com raiva, depois você fala ela com dor, depois você fala ela com muita felicidade, depois você fala ela apaixonada, depois sentindo muito amor. Isso é um exercício que eu quero que vocês façam. Isso ajuda vocês a trabalharem sem tanto sentimento, quanto decorar um texto, quanto você ter a memória. Tudo bem? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, desse teatro, de introdução ao teatro pra terceira idade. O meu nome é Diego. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o seu like, façam um comentário aqui embaixo, compartilha pros seus amigos. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu vou passar o meu Instagram pra vocês, tá? Que é arroba DiegoPinotti, com dois T's e no final, um. Tá bom? Beijo, até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho